Bom, estou aqui no início do vídeo pra falar pra vocês que eu estou fazendo lives lá na Twitch 24 horas. Simplesmente você ganha prêmios assistindo as lives como o Minecraft Original, o Cabo do Defining ou até mesmo o PC Gamer. Mas pra isso é necessário que você entenda como funciona. Simplesmente você assistindo minhas lives, você vai ganhando pontos pra trocar em premiação. Você vai juntando os pontos e você pode pegar VIP em servidores, entre outras coisas que eu já citei anteriormente. Mas caso alguém da sua família tenha Amazon Prime, você pode acabar sincronizando na Twitch e simplesmente dando subscriber totalmente gratuito. Assim recebendo a quantidade exata de pontos pra pegar o Minecraft Original ou para você somar mais pontos e conseguir pegar o mouse e teclado e ganho. Inclusive já tem várias provas que eu já até postei aqui no canal mostrando que foram entregues mouse, teclados, headsets e entre outras coisas. Enfim, exclamação Prime, exclamação Sub. O Sub é R$7,90, mas caso você não queira pagar ou queira dar o seu Prime, simplesmente farm acessando o link da descrição e deixando a live aberta. Algumas novas decisões estão sendo tomadas pela criadora e desenvolvedora do Minecraft, que é a Mojang. E eu vim aqui compartilhar um pouco com você. Bom, pra quem não sabe, rapaziada, eles disponibilizaram uma versão free trial do Minecraft, ou seja, qualquer um pode jogar. Como se fosse um launcher pirata, tem as suas limitações, né? Porém, rapaziada, ele funciona no original, o Minecraft original, o site oficial. Então pra você que aí joga no Minecraft no original, rapaziada, é de extrema importância que você largue mão de usar esses launchers, porque geralmente tem vírus, tem alguma coisa aí, tem um mau hardware. Então tomem bastante cuidado, não tô falando que é todos, né? Mas a gente já desmascarou bastante launchers aqui, não só eu, outros canais também, né? Porque tem gente que não confia no meu canal, acha que eu só faço clickbait, então cada um tem sua opinião também, né? Mas enfim, literalmente eu já desmascarei, já mostrei provas. E se você não acredita em mim, tem outros canais aí pra você estar assistindo também, que fez vídeo sobre isso, sobre esses launchers. Mas hoje eu não tô aqui pra falar sobre esses launchers, rapaziada. Eu vim aqui falar pra vocês sobre essas atualizações que a Mojang veio fazendo e algumas decisões que foram tomadas recentemente, né? Que nem eu falei pra vocês, galera, esse eu já falei, né? Aqui no canal eu já trouxe vídeo ensinando a você baixar o Minecraft de graça no site oficial, né? De uma forma totalmente gratuita, de uma forma oficial do Minecraft. Óbvio que eles não deixam lá na página inicial do Minecraft, por quê? Óbvio que eles não fazem um anúncio também, por quê? Porque eles querem que você mais compre mesmo o Minecraft, né, rapaziada? Então, quanto menos as pessoas saberem que o Minecraft tá de graça lá, claro, mesmo tendo suas limitações, etc, que faz com que você queira ter o Minecraft original, pague pelo jogo ainda, literalmente dá pra você jogar Minecraft tranquilamente, tendo multiplayer, e não há necessidade mais de você comprar Minecraft. Então, eles deixam escondido, é uma página do Minecraft, eu já trouxe o vídeo pra vocês mostrando tudo isso na íntriga, né? Mostrando como faz o download, como funciona, como você cria uma conta Microsoft pra jogar o Minecraft totalmente gratuito. Mas, enfim, eu não tô aqui pra falar isso, só tô complementando, porque essas decisões que o Minecraft vem tomando é em relação a essa atualização que eles fizeram, porque isso é pra prevenir jogadores de serem hackeados e etc, né? Porque, como eu falei, velho, sempre tem muitos launchers aí que acabam... meio que instalando o maior hardware no seu computador e você nem fica sabendo em relação a isso. Por quê? Porque você vai lá e baixa o Minecraft que funciona normalmente, e quando você vai ver, cara, ah, minha conta Google deslogou, ah, minha conta Microsoft sumiu, tá entendendo? E aí você fala, daí você deve estar se perguntando, e o que eles ganham com isso? Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui de um launcher, tá ligado? Que eu não vou estar citando o nome, mas você provavelmente já deve conhecer. Cara, na hora de você entrar nele, você tem que criar uma conta lá no site deles. E essa conta que você cria, você tem que usar um e-mail e uma senha. Se você usa mesmo o mesmo e-mail e uma senha pra vários outros sites e aplicativos, etc, o que esse launcher faz? Vai lá e vende o banco de dados com todos os e-mails e senhas que foram criados no site deles, e eles vendem por um determinado preço. Vamos supor que é, sei lá, 5 reais cada conta. Aí você fala, pô, só 5 reais? Junta mil contas, cara, dá 5 mil reais, tá entendendo? Então, assim, eles pegam e vendem esse banco de dados. Então é assim que eles ganham dinheiro, querendo ou não, rapaziada. É dessa maneira que eles conseguem aí ganhar uma grana boa em relação a esses launchers pirata aí, etc. Então por isso que o Minecraft colocou lá, né, colocou bonitinho, digamos assim, fez essa atualização, né, pra deixar gratuito, pra prevenir você aí não perder a sua conta, etc. E também pra trazer os jogadores, né, mesmo não tendo condições para o seu launcher oficial, sendo assim, incentivando cada vez mais ele comprar o jogo original, 100% original ali e tudo mais, beleza? Mas vamos lá, galera. Cara, antes da gente prosseguir aqui com o vídeo e contar as novidades pra vocês, eu queria anunciar pra vocês aqui o meu servidor de Minecraft, a gente tá gravando aqui durante a manhã, né, que não tem muita gente por conta de ser de manhã mesmo, todo mundo tá estudando, 7 horas da manhã, cara, ou dormindo, enfim. Tem uma boa galera aqui, galera, durante a tarde a gente tá pegando mais de 100 jogadores. Então se você quer um servidor com VIP free, né, como você pode ver, ó, todo mundo está com VIP, tá? Então se você quer um servidor de VIP free, eu vou deixar o IP na descrição, é o RaigMC. Pra quem não sabe, o RaigMC já foi um dos maiores servidores brasileiros. A gente ficou um tempo fechado, voltamos aqui agora, né, porque a gente trocou de dedicado, por isso que a gente ficou esse tempo fechado. Mas estamos online novamente e é o maior servidor de Rancup aí da atualidade, né, um dos maiores servidores de Rancup que tá aberto, principalmente com VIP free, é o maior que tem. Então você pode vir aí jogar, né, se divertir. Então se você quiser o IP tá na descrição, fechou? Voltando aqui ao foco do vídeo, galera, qual que será essa atualização que o Minecraft vai estar trazendo pros novos jogadores e também pros jogadores aí de Minecraft? Pra começar, rapaziada, eles querem disponibilizar, né, essa versão gratuita pra todo mundo, né, sem ter algumas restrições, né, rapaziada, como, por exemplo, de skin, etc. Porém, pra isso, eles têm que pensar em alguma coisa que vai fazer a pessoa comprar o jogo pago, tá entendendo? Então vem aí já a relação, né, de querer lucrar, mesmo liberando, né, por exemplo, pra você que é pirata ter skin, né, e liberando pra você fazer tudo que você quiser na conta. Aí que vem a ideia, né, rapaziada. Eles não podem também decepcionar as pessoas que pagaram, sei lá, 150 reais num jogo, tá entendendo? Eles não podem baixar o preço do Minecraft de jeito nenhum, senão todo mundo que tem o Minecraft aí vai ficar pistola, boladão, tá ligado? Então o que eles pensaram em fazer, mano? Pra você jogador aí que já tem o Minecraft há um bom tempo, que nem eu, eu tenho o Minecraft aqui já, né, já tenho os dois Minecraft, né, porque pra quem não sabe, teve a promoção Bundler, agora você comprando o Minecraft, você não recebe só um, vem os dois, vem o Java e o Bedrock, tá ligado? Antes não tinha isso, antes era separado, você tinha que comprar um por um. Aí agora que liberou essa promoção, eles deram o Bedrock de graça pra mim que já tinha o Minecraft Java, tá ligado? E vice-versa, você que tinha o Bedrock e ganhava o Minecraft Java de graça, bato fé, e enfim. Aí o que acontece, rapaziada, eles deram também uma capa da migração, e pra quem já tinha os dois Minecraft, né, porque tinha gente que já tinha comprado Java e já tinha comprado Bedrock, ganhou uma Vanilla e Cape, né, cara, é uma capa Vanilla, digamos assim, né, então vai ter a capa da migração, a Vanilla e Cape. E agora vai surgir mais uma capa, né, se vir à tona isso, né, onde pra jogadores que já tinham comprado Minecraft antes desse período, vai ganhar uma capa, eu vou chamar ela de capa Prime, não tem um nome certo, né, rapaziada? Alguns fóruns tá falando que é a capa Minecraft, tá ligado? É, mas eu vou chamar a capa Prime, por quê? Prime, porque Prime é você, jogador, que tem uma conta de Minecraft, tá ligado? É, uma conta de Minecraft aí, digamos assim, com... É, pago, né, tá entendendo? E pra não ficar tão injusto, rapaziada, eles vão pegar e vão dar aí, literalmente, uma capa Prime pra você não ficar bolado com eles, tá entendendo? E essa capa Prime vai ser meio que um benefício de você ter comprado Minecraft antes dele se tornar gratuito, ou, né, eles disponibilizarem aí uma versão muito parecida com a sua, gratuito, bota fé. Então, vai ser mais ou menos isso que eles vão estar fazendo, tá ligado? E... O que que acontece, rapaziada? Aí que vem o porém, tá ligado? Mano, isso vai trazer uma boa comunidade pro Minecraft, o Minecraft vai dar uma ripada boa, eu acredito, né, na minha visão, como, sei lá, influência do Minecraft, principalmente do Minecraft PVP, né, rapaziada? Eu tenho convicção pra falar sobre o Minecraft PVP, né? Porém, vai trazer também muita, muita, muita gente bolada aí, né, que comprou o Minecraft, né, gastou uma grana e tudo mais, e, literalmente, o jogo ficou mais barato, algo do gênero, tá ligado? Então, acaba que a galera fica bolada, é normal, tá ligado? Mas, se eu acho que vai trazer uma nova comunidade, muita gente vai comprar Minecraft. E o que que eles adicionaram nisso aí, rapaziada? Eles querem lucrar, do mesmo jeito, eles querem trazer todos os jogadores e lucrar em cima de todos esses jogadores. Esse é o maior... É a maior coisa que eles querem fazer, tá ligado? Isso é fato. Mas pra eles lucrar, o que que eles precisam, mano? Eles precisam, né, de alguma ideia. Aí que vem a ideia, né, rapaziada, de fazer igual PUBG, igual Minecraft, igual, sei lá, cara, Minecraft não, PUBG, igual Roblox, igual CS, que é monetizar com o mundo das skins, tá ligado? Imagine só você aí, tá ligado, ter uma skin e você poder comercializar ela. É, mano, eu não acho uma péssima ideia, tá ligado? Eu acho uma boa ideia. Porém, muita gente, mas muita gente vai ficar bolada mesmo, tá ligado? Caraca, mano, o Minecraft aí tá de sacanagem com nós, tá ligado? Tá aí como? Liberando aí, literalmente liberou o jogo que eu paguei 150 reais de graça. Então eles vão ter que pensar em alguma maneira, tá ligado? De meio que, né, dar alguma coisa que a galera que já comprou o jogo não fique bolada. Esse é um fato que eles têm que fazer, tá ligado? É um fato, né? Não sei como que eles vão fazer isso, se você tiver alguma ideia, deixe aí nos comentários, tá? Mas, é, eles vão ter que fazer isso. É um fato, mano, tá ligado? Não tem muito o que fazer, mano, tá ligado? Eles vão ter que fazer isso, porque senão a galera vai ficar muito puta, tá ligado? Imagina só como os caras ficarem bravos. Imagine você, pagou 150 reais no jogo, aí do nada a versão que você pagou 150 reais, tipo, agora tá de boa, tem lá as limitações e tal, mas a versão que você pagou 150 reais, tá ligado, tá de graça. Vai ficar bolado, cara, é normal, né? Você vai ficar puto, né? Convenhamos. Mas, né, velho, como eu falei pra vocês, depende muito, né? De quem tá fazendo, enfim, depende muito do Minecraft também, né, velho? Então, é uma parada que não depende só do Minecraft, de vocês, tá ligado? É uma parada que é um conjunto, né? Vai ser algumas ideias e, cara, eles têm uma equipe grande, eles sabem o que eles estão fazendo, velho, pelo menos eu acho. Mas deixa aqui nos comentários o que você acha. Você acha que vai dar certo essa estratégia? Você acha que é uma boa estratégia do Minecraft de monetizar, ganhar uma grana? Enfim, deixa aqui nos comentários que eu quero muito saber, tá ligado? E eu já queria aproveitar pra falar pra vocês também, velho, que eu tô fazendo lives lá naquele site roxo. Se você tiver Amazon Prime, vai lá e dá aquela subzão pra nós, né, galera? Desclamação Sub, Desclamação Prime. Você pode dar um sub totalmente gratuito com Amazon Prime e pegar teus benefícios absurdamente absurdos, né, velho? Então vai lá, dá Desclamação Sub, Desclamação Prime. E outra coisa também, galera, a gente tá aqui, né, com o lançamento do Hague. Encosta aí, galera, já tá com quantos players? 45 players, eu entrei, tá com 40, já subiu 5 players aí, né, rapaziada? E olha que eu tô gravando bem de manhãzinha, 7 horas da manhã. Então, velho, vem jogar aqui no Hague, tá bem divertido, a galera tá gostando bastante de jogar. Então, é isso. Bom, gostaria de saber a opinião de vocês, né, rapaziada? Trazendo mais um vídeozão bolado pra vocês aí, deixa o likezão. É nóis, valeu. E tamo junto, rapaziada. É nóis, valeu aí.